A água do Rio Verde, em Varginha, está tomada pelos aguapés. Essas plantas aparecem predominantemente em águas poluídas. Além dos aguapés, muito lixo é encontrado no leito e nas margens do rio. Olhando de longe, dá pra ver que parte do Rio Verde, em Varginha, virou um grande tapete de plantas aquáticas. Chama atenção porque além das macrófitas, existe uma enorme quantidade de lixo flutuante. As macrófitas aquáticas são essas plantas que muita gente conhece apenas como aguapés. Mas, na verdade, outras espécies também nascem em ambientes de água doce e água salgada. Em Varginha, é possível ver algumas dessas variedades que predominantemente se aglomeram em águas poluídas. Elas se acumularam na represa da hidrelétrica PCH Boa Vista 2 e têm gerado preocupação para ambientalistas. Hoje, essa preocupação com essa quantidade dessas plantas aquáticas, essas macrófitas, é porque elas estão se proliferando devido à quantidade de esgotos que vêm dos municípios acima. Esgotos que não são devidamente tratados. E não é difícil achar no meio do verde lixo acumulado como garrafas plásticas. Aliás, o Rony já registrou muito lixo no leito e nas margens do rio. Isso é uma das coisas que mais me preocupa, porque a gente consegue só ver o que flutua. O que está dentro do leito do rio hoje são muita coisa. Então, isso é muito preocupante. Como que essas cidades acima, o ser humano, a população ainda não se conscientizou que o lixo tem que ser reciclado, que o lixo tem que ser dado à destinação final dele e não está dentro do rio. O rio é um escoamento de vida para as outras cidades, não um escoamento de esgoto e de lixo. O esgoto despejado no rio deixa a água com excesso de nitrogênio, fósforo e potássio. Essas substâncias se tornam uma espécie de alimento para as plantas aquáticas. Esse, por um lado, elas servem como filtro. Por outro, o crescimento destas plantas diminui a quantidade de oxigênio na água. Com o excesso dessas macrófilos no curso d'água, elas começam a consumir o oxigênio disponível nesse curso d'água. E com o consumo desse oxigênio, a competição aumenta. Então, os demais organismos, como por exemplo os peixes, morrem por asfixia, pela falta de oxigênio disponível no curso d'água por causa do excesso dessas macrófilos ou laguapés. Essas plantas aquáticas crescem muito rápido em águas ricas em matéria orgânica. Segundo biólogos, em regiões onde existem barragens, a proliferação é acelerada nos primeiros anos, como é o caso aqui de Varginha. Além de todo o descarte incorreto de efluentes e demais ações antrópicas, você tem também toda a área lagada. E essa área lagada continha matéria orgânica que se deteriora e essa matéria orgânica libera nutrientes. Esses nutrientes, nesses primeiros anos do barramento, eles serviriam como potência para o crescimento dessa vegetação. O ambientalista acredita que pelo menos 60% da água represada no Rio Verde, em Varginha, esteja coberta por essas plantas. Com a chegada da seca, a situação pode se agravar. O rio hoje está com um volume de metros por segundo e 72 metros por segundo. Estamos falando de 72 mil litros de água por segundo. Na época que vier a seca, ele vai cair para 35 a 40 metros cúbicos. Ele não vai ter essa quantidade de água que está descendo hoje. Então vai preocupar mais ainda. A CPFL Renováveis, que é responsável pela PCH Boa Vista 2, informou por meio de nota que a hidrelétrica faz monitoramento periódico do controle da água e que tem adotado medidas para controle e manejo das plantas aquáticas. O ambientalista espera que os aguapés possam ser retirados o mais rápido possível do Rio Verde. E que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de preservar as águas para que o rio continue tendo vida. Eu espero que a população, que os municípios realmente comecem a se preocupar com o Rio Verde. Se desse atenção por esse rio, esse rio não estaria no estado que hoje nós estamos vendo aqui. Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMED, por meio da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas, a SUPRAN, disse que é comum o aparecimento de plantas aquáticas nos primeiros meses de funcionamento de usinas. De qualquer forma, será feita uma notificação à hidrelétrica PCH Boa Vista para que sejam afastados quaisquer riscos eventuais de danos ambientais e saúde pública. Serão solicitadas avaliações químicos-biológicas do curso da água com a apresentação de um plano de ação imediata para a remoção da vegetação e também de medidas a serem adotadas a médio e longo prazo, de modo que a situação não volte a ocorrer. Em paralelo, serão programadas e realizadas operações de fiscalização.